Vamos agora ao vivo até Santana do Ipanema, Sertão de Alagoas, porque as chuvas continuam, como a gente viu aí, e tem muitas famílias já deixando suas casas por conta do aumento do nível do rio Ipanema e do riacho Camuxinga. A gente vai conversar agora pela internet com o coordenador da Defesa Civil de Santana do Ipanema, Paulo Américo, que gentilmente conversa com a gente, atualiza qual é a situação desse momento. Boa noite, coordenador. Qual é a situação de momento aí na cidade de Santana? Boa noite, Edson. Nesse momento agora as chuvas ainda não cessaram, né? O riacho Camuxinga, que foi nesse momento que houve um aumento em seu nível devido às chuvas que teve em sua nascente, é o que está nos causando um pouco de transtorno aqui. O rio Ipanema, o qual causou naquela, no último episódio de 2020, aquela enchente de grande porte. Nesse momento está controlado, né? A gente vem monitorando com as chuvas que vêm de Pernambuco, mas o grande causador de transtorno nesse momento é o riacho Camuxinga, devido às fortes chuvas que tiveram aqui em nossa cidade. Mas nós estamos aqui ativa em tirando, retirando as pessoas de suas residências, aquelas que querem, né? Por motivo de prevenção, já sair da possível área de risco. A prefeita disponibilizou toda a estrutura necessária para que a gente pudesse alocar essas famílias em pontos de... para que eles possam ficar, né? Em dois pontos, que é em duas creches da nossa cidade, a gente está alocando as pessoas para lá. E até o momento nós estamos controlando a situação. Coordenador, e o riacho Camuxinga, que hoje é essas imagens que a gente consegue ver, inclusive aí, esses registros, ele deságua no rio Ipanema? Ou seja, a cheia dele também provoca um aumento do nível do próprio rio Ipanema, que corta a cidade? Isso, isso. E acho Camuxinga é afluente do rio Ipanema, né? Então, toda água que corre dele vai acabar desaguando no rio Ipanema. Mas, como eu falei um pouco antes, o rio Ipanema, graças a Deus, ele está subido. Teve um aumento de nível devido às chuvas, mas nada que possa causar algum desastre aqui à população. Pois é, eu lembro bem da cheia que teve em 2020, né? Inclusive, foi antes, no começozinho da pandemia, mas a população daí sofreu bastante. Muitas casas ficaram debaixo d'água mesmo, não é? Inicialmente, nesse momento, não há esse risco. É isso, coordenador? Isso. Na última cheia de 2020, foi considerada uma das maiores cheias aqui em Santana do Ipanema. Mas agora, nesse momento, não tem esse risco. Até o momento, né? Vamos ver como vai seguir as chuvas, mas até o momento não tem riscos. Porque, naquele momento, as chuvas lá em Pernambuco eram muito fortes e acarretaram trazer um grande volume d'água que acabou transbordando aqui em nossa cidade. Quais os bairros hoje mais atingidos, que mais preocupam e que tem mais famílias que já deixaram suas casas? Isso. Os bairros hoje que são mais assim, que podem causar algum risco maior, são os bairros da Barão e do Arthur Moraes, né? E nós estamos em loco nesses bairros com caminhões para aqueles moradores que queiram sair dessa localidade e irem para os abrigos como um meio de prevenção. Mas esses são os dois bairros que, num momento, podem causar algum tipo de desastre. Por enquanto, só a prevenção mesmo. Então, vamos lá.